Prime MTG é a loja parceira do canal. Valorize as lojas que incentivam a produção de conteúdo. Utilize o nosso cupom de desconto. E aí, planilatas, Rafael Zeiss do Formato For Fun. Estamos aqui hoje para falar de um vídeo que, para mim, tem um significado, tem um valor muito grande, que é o nosso primeiro vídeo de uma nova série sobre Zendkar. Zendkar tem um significado, um valor muito grande para mim, porque foi onde o canal começou. Não foi o primeiro vídeo do canal. O primeiro vídeo do canal foi um unboxing de um pacote de pré-release de Kaladesh. Mas o primeiro vídeo de história mesmo, de lore aqui do canal, é de Zendkar. Quem quiser assistir e não tem assistido ainda, é tudo muito inicial ainda. O áudio ainda era bem ruim, eu não tinha nenhum microfone. O cenário era bem diferente. A forma com que eu lidava com a câmera era totalmente travada, não tinha naturalidade. Aí, se você tem interesse em saber da história do plano, a parte principal nesses vídeos está lá, que é o conteúdo, a informação está ali. Então, é só você assistir que você vai ficar sabendo ali do que eu quero falar, de como foi a história desse plano aí, que é um plano que tem uma história muito antiga. É um dos planos que tem uma história que vai longe, bem antes lá da emenda, e que fez todo o caminho até a gente chegar aqui. Hoje, o que a gente vai fazer é um vídeo de teorias. Tiveram algumas pouquíssimas informações liberadas pela Wizards, através da pessoa do Mark Rosawater, e ele fez essa live, essa transmissão, trazendo aí algumas das primeiras informações que a gente vai ter sobre o novo plano de Zendkar, e algumas das primeiras imagens também. Vai ter toda uma parte sobre novos produtos, tem um booster novo com 12 cartas, tem todo um lance de ter um monte de booster diferente, foi falado que a coleção vai focar em terrenos, então, boa parte dessa questão de regras, produtos, mecânicas, a gente não vai falar. Vocês sabem onde encontrar essa informação, o Diário Planinauta sempre traz isso, o Black Air Lotus, o Um Motivo, vários canais aí que vocês acompanham, vão focar nessa parte aí das mecânicas, possibilidades de reprints, etc., e não é o foco aqui do nosso canal. Aqui a gente vai tentar teorizar de para onde foi a história desse plano, de tentar imaginar qual vai ser o enredo, qual vai ser a participação aí dos personagens, o que que a gente vai conseguir descobrir, o que que a gente vai conseguir pensar, a gente vai fazer vários chutes aqui da história, vamos ver o que que a gente acerta e o que a gente erra, então, vamos nessa. Bom, pessoal, a matéria aqui, ela começa dizendo, eu estou vendo uma matéria do site Hipsters of the Coast, que é um site que faz bastante notícias bem relevantes sobre o mundo do Magic, e eles fizeram um compilado aqui de toda a entrevista, de toda a transmissão que o Mark fez, vai falar várias coisas sobre as cartas dos novos produtos, vai falar que o set de Zendker vai ser focado em terrenos, e isso é uma parte importante para a gente falar aqui. Zendker, quando foi lançada a primeira vez, lá em 2009, 2010, o bloco, eles tinham uma proposta de fazer um plano novo, o Magic estava vindo agora numa sequência de criar novos planos, porque até meados dos anos 2000, tecnicamente tudo era dominária. Aí depois começou a vir a Ravnica, veio o Mihodin, veio o Camigal, a Lorin, esses novos planos, Zendker foi um deles, aí até 2010, acho que a gente teve essa primeira grande fase da expansão, a gente teve as primeiras cartas de plana em alta, então tudo isso foi muita novidade. E aqui, Zendker, ele trouxe uma proposta muito diferente, que tinha muitas mecânicas e tribos e coisas muito distintas e bem inovadoras, e foi um bloco que a galera amou, tanto em termos de lore e flavor, quanto em termos de mecânica e jogabilidade. Teve terrenos muito bons, teve tribos muito bem estabelecidas, se você joga Commander, você sabe que a tribo de aliados é uma das tribos mais fortes, para você fazer um deck tribal, justamente porque todas as criaturas dessa tribo, elas dão suporte uma para a outra, elas vão ter uma mecânica, uma forma de você jogar muito aproximada dos Fracteos, que são um tipo de criatura que também dão esse suporte global para todos daquela tribo, então tudo isso foi muito legal, as pessoas gostaram muito. Depois veio o segundo bloco de Zendker, ali no, acho que era 2016, talvez, 2015, não tenho certeza, e para mim foi assim, eu sabia que Zendker existia, nessa época eu já jogava Magic, eu tinha voltado a jogar Magic em Cans of Tarkir, se eu não me engano, eu não lembro agora qual das duas coleções que vieram antes, e eu lembro que quando veio a Battle for Zendker, a Batalha por Zendker, eu via essa capa aqui, essa imagem promocional do Gideon, que era um personagem que eu não conhecia na época direito, enfrentando essas criaturas, e todas as artes que começaram a sair, começaram a me intrigar, e eu fiquei pensando, cara, qual que é a história disso? Por que que tem esses monstros? Qual a relação deles com o plano? Por que que eles atacaram o Zendker? E eu fui pesquisar, e foi basicamente quando eu pesquisei no YouTube vídeos sobre isso, que na época eu sempre tive muita facilidade de aprender escutando mais do que lendo, e os vídeos que eu encontrei na internet, apesar de me trazerem a informação que eu queria, não me agradaram em termos de formato, e foi aí que eu pensei, bom, e por que que será que não existe um canal no YouTube que faça vídeos de história num formato de vídeo-aula, um formato um pouco mais didático, um pouco mais de conversa mesmo, de vlog, e foi aí que eu tive a ideia de criar o formato For Fun, e foi quando as coisas começaram a acontecer, então por isso que Zendker também tem toda essa importância pra mim. E a gente vai frisar agora o que que são, o que que foram essas duas coleções, pra gente começar a entrar nas teorias e ver o que que foi trazido ali na conferência. A primeira Zendker, principalmente as duas primeiras coleções, elas focaram em mostrar o mundo, o personagem principal, vamos dizer, o grande protagonista daquela coleção, era o mundo de Zendker. Então, as coleções elas nos apresentavam os continentes, as tribos, então a gente teve os Kor aparecendo no seu mundo natal, eles já tinham aparecido lá em Dominária, eles tinham aparecido um pouco naquele plano de Raph, que também era lá, teve toda a história de Raph sobrepor Dominária e tal, tinham Kor naquele meio ali, e foi dito também que todos os Kor vieram de Zendker, e se eles estavam ali é porque eles foram abduzidos ou trazidos pra lá de alguma forma, numa época em que os portais funcionavam mais tranquilamente pra emenda. Então, a coleção ela nos mostrava isso, aquelas formações de formato de dado de oito lados, que estavam por todo plano, no meio do mar, flutuando, terras que flutuavam no céu, e encravado, então aquelas formações ali octagonais, elas estavam por todo plano, aquilo era tudo muito misterioso, tinha toda a ideia de exploração mesmo, não bem exploração de dungeon, exploração geográfica, tinha a carta de gente subindo cordilheira, descendo cachoeira, tinha todo o lance dos aliados, os aliados eles se mostravam uma tribo que, eles estavam em todas as raças, nos Korn, nos Goblins, nos Vampiros e tal, e eles tinham a mecânica, a ideia de ser tipo, guildas mesmo, tanto de pessoas que eram irmandade, quanto pessoas que eram mercenários, ele poderia ser o seu aliado, porque ele gostou de você, porque ele quer te ajudar, ele poderia ser o teu aliado, porque você pagou bem, então a ideia de um aliado, em todas as cores, era muito legal, o aliado que te ajuda a caçar, o aliado que assassina alguém para você, o aliado que te ajuda a passar por um terreno difícil, que luta do teu lado contra inimigos, toda essa ideia de uma tribo muito diversa, e coesa entre si também, tudo isso foi muito bacana, a ideia das cartas de armadilha, também era uma novidade, os terrenos eram extremamente importantes, justamente porque o mundo, o plano Zendkar, era o grande protagonista, então os terrenos tinham essa importância, para você conhecer o mundo, todo o poder, toda a mana, a riqueza que esse novo mundo, podia trazer para você, e aí quando a gente chega na terceira coleção ali, que é Rise of Eldrazi, Ascensão dos Eldrazi, a gente tem justamente, todo esse mundo vasto, diverso, bonito, sendo ameaçado, por uma presença, que ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe por que aquilo estava ali, a gente sabia que Zendkar guardava um segredo, Zendkar tinha ali os seus mistérios, mas a gente não sabia o que era, e quando chega a terceira coleção, aquilo tudo é revelado, e a gente vê todo aquele mundo sob cerco, e correndo o risco de deixar de existir, então criou toda essa sensação de um drama, de um cliffhanger, que a gente faz tempo que não fala aqui no canal, cliffhanger é aquela coisa, de quando uma história, um filme, uma série, o episódio de uma série, termina, por exemplo, com o personagem segurando assim, num precipício, e quase caindo, prestes a morrer, ele está ali, no cliffhanger, ele está pendurado no cliff, naquela cordilheira e tal, então a ideia de cliffhanger, quando você está contando uma história, é justamente quando você termina, ou um capítulo, alguma parte dela, num ponto de muita tensão, e cria aquela expectativa, de saber o que vem a acontecer depois, e a resposta para isso, veio em batalha por zendikar, que muitas pessoas gostaram, eu incluso, e muitas pessoas não gostaram, a gente vai falar disso agora, então quando a gente chega em batalha por zendikar, é um plano que era muito, muito querido, muitas pessoas gostavam de zendikar, por N motivos, lore, flavor, mecânica, cartas fortes, terrenos fortes, a galera do legacy, do modern, do commander, muita gente usava, os titãs Eudrazi, eram o maior exemplo, que a gente tinha, de criaturas fortes, a gente tinha, em Haku 1515, a gente tinha o Lamog, a gente tinha Kozilek, todos eles fazendo coisas, muito fortes, vários Eudrazi, absurdos, aquilo que trai, o Pathhazer, of o Lamog, sempre aparecendo, nos commander da galera, então, eles trouxeram, um novo nível de poder, para as criaturas, dentro do Magic, o fato de ele, seriam em colores, na maioria deles, você poder usar, em quase todos, os decks, os memes, dos esquilos, defendendo em Haku, então, a gente percebe, que Zenkir, dentro da cultura, do Magic, é um plano, muito, muito, que as pessoas, gostam muito, quando a gente, chega em batalha, por Zenkir, a quebra, eu acho, de conceito, é justamente, o que fez, muitas pessoas, estranharem, porque, quando a gente, chega agora, em batalha, por Zenkir, não é mais o mundo, que é o protagonista, não é mais o plano, não são nem os personagens, o grande protagonista, o grande foco, daquela coleção, era, o acontecimento, o fato, a guerra, que estava acontecendo, então, a coleção, ela se preocupou, em mostrar, quem eram os atores, dessa guerra, quem eram os personagens, principais, estavam sendo lançados, ali, as primeiras sementes, que viriam a formar, as sentinelas, então, seria, o grande grupo, de protagonistas, que levaria a história, em frente, nos próximos anos, do Magic, a gente tinha, a volta dos aliados, a gente tinha, os Eldrazi, em várias formas, o lançamento, do símbolo, de Mana Incolor, e o foco, dessa, dessa nova coleção, e mostrar, que isso era diferente, agora, cartas, que te obrigavam, a usar Mana Incolor, antes, era Mana Genérica, agora, a gente teve, essa diferenciação, entre Mana Genérica, e Mana Incolor, isso aparecendo, a primeira vez, então, foram muitas novidades, que pegou, muita gente, de surpresa, porque, quando você volta, para algum lugar, quando você retorna, para um local, que você visitou, você espera, chegar lá, e encontrar, se não tudo igual, pelo menos, parecido o suficiente, para que as suas memórias, voltem, e você experimente, as sensações, novamente, quando você chega, nesse lugar, e é tudo diferente, ou então, o foco da coisa, mudou muito, você vai perceber, que, as sensações, que você tem, não são as mesmas, e isso vai te trazer, uma boa parte, da frustração, então, quem chegou, em batalha, para o Zendikar, esperando ver, aquela vastidão, aquela coisa, bonita, e pulsante, em termos, de lore e flavor, quem chegou ali, esperando, foco em terrenos, aquelas mecânicas, todas, que a gente tinha visto, ali, também se frustrou, então, aconteceram, muitas coisas, nesse sentido, que fez muitas pessoas, não gostarem, a gente teve um T2, ali, que foi chamado, de Inverno, ou Drase, até porque, as cartas, que foram lançadas, em termos de mecânica, não eram, o que as pessoas, queriam, só que eu não vou entrar, nesses detalhes, até porque eu não entendo, tanto, mas eu percebo, que a história, ela teve, esse recuo, para algumas pessoas, porém, para quem estava ligado, na história, quem estava acompanhando, as coisas ali, gostou, e foi o meu caso, porque, a gente tinha ali, a gente tinha terminado, com o Zendikar, na beira do precipício, pronto a ser destruído, por aquelas criaturas, e a gente chega agora, em batalha por Zendikar, justamente, vendo as pessoas, tentando impedir, aquilo a qualquer custo, e a gente vai entrar, na ideia, da criação, desse grupo, desses personagens, tão diferentes, começando a agir juntos, e a gente começa, a se afeiçoar a eles, então, a gente tem o Gideon, tendo que lidar, com tudo aquilo, ele foi colocado, como peça central, dessa resistência, das raças mortais, ali, e talvez, ele nem esperasse, aquilo ali, mas ele acabou, se tornando um comandante, a gente tem uma disputa, de poder das tropas, entre ele, e a General Tazari, ali no começo, a gente tem o Jace, que tem todo, aquele histórico, de ser responsável, por aquilo, ele foi um dos participantes, na libertação, do Zeldrazi, Alexandre Sartanvol, então, eles acabam, abrindo a chave, as portas, que libertam o Zeldrazi, então, tinha todo o peso, da responsabilidade, do Jace, de ele, não revelar, que ele fez aquilo, mas de ele saber, que ele precisa ajudar, tanto que ele larga, a Liliana sozinha, conversando, quando eles estavam lá, em Ravnica, prestes a resolver, uma parte dos seus próprios problemas, e ele larga tudo aquilo, porque ele sabe, que o problema em Zendikar, é muito urgente, e ele não estava disposto, a ver um mundo, ser devastado, e destruído, e deixar de existir, por, entre aspas, de alguma forma, culpa dele também, a gente tem a Chandra, no momento, que ela estava, prestes a tomar uma decisão, de sossegar o facho, e se tornar, a abadeza, lá, do Carol Keep, daquele monastério, dos monges de fogo, que ela, vivia há tanto tempo, sempre teve problemas, e idas e vindas, e estava resoluta, a seguir aquele caminho, e ela é chamada, a responsabilidade, e ela acaba, demorando para entrar, mas depois vem, só em juramento, das sentinelas, a gente tem a Nissa, que também, foi participante, na segunda etapa, da libertação, o Jace, a Chandra, e o Sarkam, fizeram, a primeira besteira, mas a coisa, não estava, tão, ferrada assim, quando Nissa, chega com o Sorin, ali, para tentar arrumar, e a Nissa, sem o Sorin ver, liberta, 100% o Zeldraze, ela mal sabia, que tecnicamente, estava, condenando seu mundo, à destruição, então, ela também, era um personagem, que estava, com muito peso, porque ela estava, extremamente ligada, à terra, a magia dela, ligada a isso, e ela percebe, o mundo sendo destruído, sendo devastado, e devorado, ela tinha soltado, o Zeldraze, pensando que eles, iriam embora, de Zendkir, e para surpresa dela, dos três Titãs, só um vai embora, e os outros dois, ficam ali, devorando o plano dela, um claramente ali, o outro escondido, sobre a superfície da realidade, que depois, o Obnixlis, que também poderia ser, uma nova ameaça, para Zendkir, mas aparentemente, pelo que a gente viu, ele ainda não aparece, traz de volta, o Kozilek, para atacar ali e tal, então, tudo isso era muito diferente, e só que, é uma história muito legal, porque, a gente vê, muitas das tribos ali, que eram inimigas, sempre foram, antagônicas, principalmente humanos, e vampiros, e elfos e vampiros, também tinham uma treta, muito grande, tendo que trabalhar junto, para sobreviver, tanto que, o que sobra em Zendkir, é muito pouco, e agora, quando a gente volta, para Zendkir Rising, a gente vai ver, justamente, esse muito pouco, que sobrou, né, temos a formação, das sentinelas, a derrota, dos dois titãs, e o Drás, que quase explode o mundo, quem acha, que foi fácil, né, falar, nada a ver, esses caras aí, destruíram os e o Drás, e tal, mano, eles usaram, quase toda a energia, do plano, do mundo, eles quase, secaram os Endkir, para conseguir matar, aquelas duas criaturas, não foi fácil, o mundo, quase acabou, e quase que morre, todo mundo também, então, teve o perigo, teve um peso, de responsabilidade, uma ousadia, e não foi, uma atitude fácil, a gente está falando, de planalte, que são bem mais fracos, do que eram, os de antes, da emenda, e eles tiveram, que se unir, para atuar, naquele momento, e acabar, com a ameaça, e as consequências, disso, foi um plano, extremamente enfraquecido, um grupo, de seres mortais, todo, é, fragmentado, ao mesmo tempo, que unido, a gente vê, a união ali, e o reconhecimento, da importância, de uns, com os outros, né, todo mundo, viu os vampiros, com muita, cautela, sempre com medo, e tal, e eles passaram, a ser respeitados, os elfos, tendo que atuar, com os humanos, e com goblins, que eram criaturas, que eram consideradas, inferiores, então, tudo isso, foi muito legal, que aconteceu ali, em Zendkar, principalmente, batalha por Zendkar, e, geralmente, das sentinelas, só que agora, em Zendkar Rising, já foi falado, e o Mário confirmou, que a ideia deles, vai ser mostrar a Zendkar, como foi mostrada, a primeira vez, focando no mundo, focando nas culturas, nas pessoas, em como o mundo está, o estado do mundo, naquele momento, desenvolvimento, porque a gente tem, um mundo que, está lidando, com as suas ruínas, está se reerguendo, está crescendo, está voltando a florescer, mas que ainda, tem muitos problemas, para serem enfrentados, uma das cartas aqui, uma das artes, que eu já vou, a gente vai falar, arte por arte, mas uma das artes, que eu quero falar agora, porque é do que a gente, está falando, nessa parte do vídeo, é essa aqui, desse anjo, primeiro, a gente tem, essas fitas flutuando, que vão se assemelhar, muito, a estátua de Eméria, com aqueles tentáculos, aqui são fitas, então, a gente vai ter, os Edrons, ali, naquela base, daquela lança, então, a gente tem os Edrons, como algo sendo, colocado de foco, em escalas menores, para ser utilizadas, como ferramentas, pelo Zen de Kari, e a gente tem, as lâminas, dessas lanças, feitas de bismuto, que é aquele material, resultante, das transformações, que o Kozilek, causava na natureza, no mundo, então, o fato disso, estar aparecendo aqui, já mostra que, a superação, dos Endicari, para esse problema, está envolvendo, assimilar, na sua cultura, no seu dia a dia, a herança, né, os restos, que sobraram, dessa guerra, contra o Zeudrazi, então, provavelmente, aqui, a primeira teoria, a gente vai ver, muito disso, na coleção, de armas, feitas, com restos, tanto do produto, do Zeudrazi, quanto com as partes dele, ossos, e etc, a roupa, deve ter coisa disso, a arquitetura, deve estar diferente, os Edrons, também, muito mais, sendo, utilizados, e incorporados, também, então, eu acho que, essa parte, do que foi utilizado, na guerra, vai ser muito presente, dentro das próximas, artes, da coleção, inclusive, se a gente prestar atenção, essa anjo, que está aqui, os anjos de Zendikar, eles têm, por padrão, ter mais asas, não todos, mas, boa parte deles, vai ter, dois pares, ou até três pares, de asas, mesmo não sendo lendários, e, a auréola deles, em muitos planos, não tem uma auréola presente, aqui tem, e, além de tudo, é em volta dos olhos, tudo isso, muito presente, mas, aqui, nessa arte, a gente percebe, já, voltando para ela, em tamanho grande, as roupas delas, são muito próximas, das roupas dos exploradores, então, é muito couro, cordas, algumas partes de metal, mostrando que, talvez, tenha tido, grande intersecção cultural, entre as raças mortais, e os anjos também, eles deixaram de ser, aquelas criaturas, que ficavam, só, observando, e estão aqui, agindo, dentro do mundo, como uma das grandes raças, que o plano tem, os anjos de Zendikar, sempre foram muito presentes, e sempre foram, muito poderosos, boa parte dos grandes anjos, que a gente tem aí, anjos com landfall e tal, são anjos muito fortes, que sempre apareceram aí, na coleção, já, vou deixar um outro questionamento, Iona, escudo de Eméria, a Iona, ela é um anjo gigantesco, e ela não apareceu, em Batalha por Zendikar, e Juramento das Sentinelas, ela foi rapidamente citada, em uma das histórias, eu gostaria de saber, o que aconteceu, com esse personagem, porque, será que ela foi morta, pelos Eudrazes, será que ela foi, morta, pelos seguidores, dos Eudrazes, será que ela está viva ainda, será que ela está atuando, de alguma forma, ou será que ela, continua indiferente, só observando, as raças mortais, então, é um dos personagens, que eu gostaria de ver aí, presentes, na coleção, outros personagens, que poderiam aparecer, são, a Drana, que vai ser, a nova líder, dos vampiros, a General Tazer, deve ter um retorno, na coleção sim, porque ela se tornou, a grande general, de quem sobrou, ali em Zendikar, e já entrando, numa das imagens, a gente vai entrar, na imagem dos produtos, agora, porque eles, já nos contam, algumas coisas, primeiro, nós temos, três planinautas, e essa é uma das partes, que me deixou bem triste, a gente tem, o Jayce, mostrando já, uma ideia de, ele está pendurado, naquele rapel, e tal, então, mostra que o plano, está realmente, querendo voltar, para essa ideia, de aventura, exploração, ele está ali, pendurado, naquela corda, temos ali, a Nahiri, está com uma cara, de mais frágil, talvez, ou mais comedida, antes, as outras artes, que a gente tinha, na Nahiri, ou eram enraivecidas, ou aquela cara, de firmeza, uma cara, de determinação, nos boosters, a gente consegue ver, a Nissa, nas cartas, que estão aparecendo, aqui não, mas nos boosters, a gente tem a Nissa, então, já foi confirmado, que esses, vão ser os três, planinautas, da coleção, eu tinha uma teoria, já há muito tempo, que, Nahiri e Nissa, iriam se encontrar, de alguma forma, e a Nissa, ia contar, para Nahiri, tudo o que aconteceu, para Nahiri, botar a mão na consciência, e pensar, opa, fiz merda, devia ter ajudado, Zendker a combater, e se reerguer, ao invés de, tocar o zaralho, lá em Innistrad, e matar, aquela galera, fazer aquele genocídio, todo mundo que assiste, que sabe, que eu não gosto, da Nahiri, porque ela é, muitas vezes, confundida, como um personagem justo, que fez a sua vingança, e fez o Sorin pagar, na realidade, ela é uma baita, de uma genocida, que matou, uma galera inocente, gigantesca, em Innistrad, só para provar um ponto, então, isso é uma coisa, que eu não gosto, nessa personagem, espero que ela tenha, um crescimento, aqui em Zendker, e a gente volta, a conversar sobre ela, mais para frente, a minha tristeza, a minha decepção, quando eu vi isso aqui, é que o terceiro, planinauta, ao invés do Jason, eu gostaria muito, que fosse a Kiora, porque são os três, planinautas, que são nativas, de Zendker, a gente teve Kiora, a gente teve Nissa, e a gente teve Nahiri, todos esses três personagens, em algum momento, foram cruciais, para a defesa, e para a sobrevivência do plano, todas essas três personagens, fizeram besteiras enormes, grandes erros cometidos, e estão tendo que lidar, com as consequências disso, talvez a gente veja, sobre a Nahiri, talvez a gente veja, sobre a Nissa, mas a Kiora, a gente não vai ver, porque a Kiora, quase atrapalhou, o fim da batalha, quando ela achou, que a galera, não ia dar conta, porque realmente, parecia que não ia dar conta, ela ergueu o oceano, e resolveu, tacar nos monstros, e o Jason, teve que anular, a magia dela, para ela não cometer aquilo, ela sai envergonhada, não apareceu mais, até a batalha, até a guerra da centelha, quando ela aparece, ali ao lado, dos ravinicanos, e dos sentinelas, combatendo os eternos, ela aceitou o chamado, e foi ajudar, mas ela, simplesmente, não tem estado, nos focos, nos holofotes, da história, há bastante tempo, a Nissa e a Nahiri, eu já esperava, e eu acho bem legal, que estejam as duas, espero que tenha, alguma relação interessante, de uma contar, para outra, o que aconteceu, talvez a Nahiri, consiga contar, para a Nissa, o que rolou em Nistrad, eu não sei, se a Nahiri, teria a coragem, de assumir, esse tipo de erro, apesar, do que a mana branca, ela é bem presente, talvez, ela ainda, puxe, para o antigo, antigo ser, que ela era, de tentar fazer o certo, de tentar consertar as coisas, talvez, ela conversando, com a Nissa, as duas, consigam, já se preparar, para um problema, que pode vir, no futuro, lá de Nistrad, afinal, a Enhaku, está lá, presa na lua. Outro personagem, que já aparece, nessa imagem, é o Omnath, a gente tem ele, agora, na sua versão, quatro cores, sempre, era uma piada, recorrente, era uma possibilidade, será que aconteceria, e aqui, está confirmado, ele que começou, o mono green, teve ali, o vermelhinho, depois, ganhou o azul, agora, está ganhando, a mana branca, aquele braço, amarelo, a gente já viu, que o amarelo, quando não conseguem, mostrar o branco, eles trocam, por amarelo, mas, é a representação, da mana branca, vai ficar faltando, a mana preta, será que ele, vai ter isso, dentro dele? Outra teoria, que eu posso pensar, é que, ali em M20, se eu não estiver enganado, a gente teve, o aparecimento, do Omnath, três manas, e a gente teve, um oposto a ele, alguém que, estava vivo, e, fazendo, o seu caminho, ali pelo plano, que provavelmente, tem um papel, parecido, com o do Omnath, mas, numa outra forma, que é, o Yarok, ele também, é um elemental, também, é um ser lendário, mostra, que ele, é formado, por aquilo, que, é, produto, do que, o Lamog, fez no plano, né, que é, aquele, cal branco, aquela coisa, meio bizarra, e ele, tinha, mana preta, talvez, essa mana preta, de diferença, entre o Omnath, e ele, o Omnath, talvez, esteja, agindo, no plano, para fazer, a vida, florescer, enquanto, que, o Yarok, talvez, esteja, atuando, sobre a morte, né, entre, tentar, trazer dos mortos, alguma coisa, nesse sentido, então, talvez, essa, seja, a grande diferença, entre, esses dois seres, e, é, bem, possível, que, na lore, a gente, tenha, um embate, entre, essas duas, forças, elementais, e, talvez, a resposta, para que o Omnath, se torne, um elemental, de cinco cores, é, que, se ele, acabar, absorvendo, o Yarok, que tem, a mana preta, talvez, o Omnath, consiga, né, se tornar, essa criatura, que vai, dar conta, né, de todos, todos os, os aspectos, da vida, a gente sabe, que a morte, muitas vezes, é mostrada, como algo negativo, mas, a morte, faz parte, da vida, e, talvez, dentro aqui, dessa ideia, dos elementais, ele, coloque, né, a mana preta, para lidar com a morte, e, fechar, né, o ciclo da vida, né, nascimento, crescimento, reprodução e morte, e, aí, volta de novo, então, talvez, o Omnath, vai trazer, essa, essa questão, a gente vai ver, como, talvez, ele consiga, essa mana branca, ou, eles, simplesmente, vão fazer, o que eles fizeram, várias vezes, vão, simplesmente, ignorar, esse personagem, e, ele vai aparecer, com mana branca, e, é isso aí, a gente não vai saber, de onde que veio, e, vai ficar, por isso mesmo, né, apesar da minha decepção, a, presença do Jace, aqui, em Zendker, é uma coisa, interessante, porque, aqui, já, pode entrar, uma outra teoria, do que, que, é bem possível, que o Jace, agora, que ele não é mais, o pacto das guildas, que, as sentinelas, estão, né, dispersas, pelo multiverso, o grupo, o, o restante do grupo, que existe, atuando junto, agora, é a Jani, e Teferi, com o carne, se preparando, para, Mihodin, é o último núcleo, que a gente tem, de sentinelas, apesar da Chandra, estar atuando, ela está atuando, sozinha, né, tentando levar, essa coisa, do ideal do Gideon, de salvar, e ajudar, quem precisa, mas, ela está sozinha, os outros sentinelas, Nissa, Kaya, também, a gente não sabe, pode ser, que o Jace, esteja vindo para cá, para buscar, ajuda da Nissa, para alguma coisa, pode ser, que o Jace, esteja vindo para cá, para investigar, o olho de o Guin, que é, aquela grande estrutura, que prendeu, o Zeldraza, em algum momento, e, que ele pode, estar querendo, investigar, alguma coisa, porque, o Jace, é o único, que sabe, que, Nicobolas, está vivo, e, que o Guin, levou ele, para algum lugar, então, talvez, para se preparar, para algum problema, que venha disso, ou, então, até para investigar, um pouco, sobre, como funciona, o poder do Guin, de onde que vem, tal, o Jace, ele, resolva, investigar, Zendker, para ter um ponto, de partida, porque, uma das formas, eu acho, que a gente poderia, ter o retorno, do Nicobolas, que seria, bem, plausível, é se, o Bolas e o Guin, se tornassem, um ser só, porque, eles são, o único, o único, dos dragões anciãos, que nasceram, do mesmo ovo, querendo ou não, eles dividem, a mesma essência, e seria, bem plausível, que, em algum momento, isso, se, unificasse, de alguma forma, então, eu acho, que, o Jace, ele, não confia, no Guin, né, ele sabe, que o Guin, também, é um dragão ancião, que, também, tem seus próprios, objetivos, estratégias, e, não dá, para confiar, cegamente, talvez, seja, por isso, que o Jace, ele, vai tentar, agora, começar a investigar, alguma coisa, relacionada a isso, e, além disso, a gente, vai ver, além do mundo, sendo, repovoado, repopulado, e, renascido, principalmente, parte da natureza, a gente, vai ter, a cultura, desse povo, toda, misturada, mas, é bem possível, que os primeiros, as primeiras diferenças, comecem, a aparecer, novamente, talvez, a Eli, tenha deixado, pessoas ali, que vão criar, uma nova religião, em torno dos Eldrazi, também, tudo isso, pode começar, acontecer, e, começar, depois daquele momento, de união, de fraternidade, começam a acontecer, os rachas, e, as coisas, se dividem, novamente, é bem possível, que a gente, esteja vendo, agora, o início, de uma nova história, né, de um novo arco, de alguma coisa, diferente, que pode aparecer, aí, eu, que a Kiora, pelo menos, apareça nas cartas, e é bem possível, que a gente tenha menções, ao Albinix, porque ele já disse, que ele odeia as Endicars, que ele vai querer, se vingar do plano, de alguma forma, eu, eu não sei, se o Jace, vai ser novamente, o cabeça, agora, né, sem, antes, ele dividia, a liderança, das Sentinelas, com o Gideon, agora, o Gideon, não existe mais, então, é bem possível, que o Jace, vai tomar as Reds, a gente sabe, que o Jace, é o grande protagonista, do Magic atual, antigamente, era o Urza, agora, é ele, Urza e Gerard, agora, era ele, o Gideon, agora, mais ele, sozinho, né, então, é bem possível, que, bem longe, uma nova história, para um novo caminho, a ser seguido, né, talvez, o Magic vai trabalhar, com duas frentes, que a gente tem, claramente, algo sobre Fire X, sendo montado, em um núcleo, e talvez, a gente tenha, um segundo núcleo, de história, sendo tocado, aqui, por Zentwer, ou, posso estar errado, e, simplesmente, vai ter, uma historinha, aí, para aproximar, os personagens, falar um pouco, mais sobre eles, mas, nada muito aprofundado, vamos analisar, as artes, pessoal, as artes, que saíram, são essas aí, primeiras aqui, é uma arte, que provavelmente, vai ser de algum, feitiço, né, acho que todas as artes, aqui, vão ser de feitiços, ou terrenos, porque, não tem nenhum personagem, em destaque, aqui, a gente tem, uma ruína, de alguma coisa, algum castelo, alguma cidade, que, pode ter sobrado, já mostra, né, a vegetação, tomando conta, então, é um local, em que a vida, está se renovando, está espalhando, a gente tem, aquele elfo, explorando ali, com os ganchos, nessa segunda arte, a gente tem, um elemental, que assimilou, um Edron, então, a gente não sabe, se a magia, desse Edron, vai estar presente, nesse elemental, ou se é simplesmente, um elemental, que, ao nascer, tinha uma pedra, de Edron, em cima, e virou a cabeça, dele, então, é, mas é interessante, porque, é um elemental, cheio de flores, cheio de vida, e isso, na Zendkar Devastada, é algo bem bacana, de se ver, nessa outra arte, que a gente tem, uma cidade ali, isso aqui, parece muito, com os Laporte, ou então, lá, o local, onde teve aquela batalha, contra o Lamor, parece com aquilo, mas como tem, essa água passando, provavelmente, não é, mas essa torre, aí, que me dá, essa ideia, de qualquer forma, deve ser, algum local de estudo, algum local, de onde os magos, se reúnem, e tal, talvez, até para, tentar, encontrar formas, de melhorar o plano, de fazer o plano, funcionar, a gente tem, aquelas criaturas, ali, bem clássicas, do Zendkar, também, aparecendo na imagem, essa imagem, que é bem bacana, estou curioso, para saber, o que ela significa, depois, a gente tem, essa imagem aqui, que é uma imagem, um pouco mais, macabra, um pouco mais sombria, né, é um local, cheio de névoa, pântanos, né, a gente tem, claramente, pântanos ali, a gente tem, pedaços de hedron, e algumas estruturas, ali, com energia, aparecendo, e aquilo, que está no centro, tem tudo, para ser o cadáver, de Ulamog, não sei, se é do próprio, Ulamog, ou se é de algum, dos seus, servos, de algumas, das suas, prólias, mas parece muito, com o próprio, Ulamog, e a gente tem, ali, três seres, ali embaixo, né, aparentemente, humanoides, e é bem claro, que esses locais, onde estão, esses cadáveres, onde estão, esses restos, os Eudrazi, vão se tornar, locais de visitação, né, sítios arqueológicos, locais de culto, tudo isso, pode ter possibilidade, por aí, e, a gente vê, que tem uma árvore, nas costas, da criatura, ali, então, mostrando, que já passou, algum tempo, e que, o plano, está realmente, crescendo bastante, e superando, né, essa imagem, apesar de ter, esse tom, mais escuro, ela é uma imagem, muito bonita, ela mostra, que o mundo, está superando, aquilo, que um dia, foi ameaça, para ele, né, a natureza, encobrindo, ali, aquele cadáver, do Eudrazi, depois, a gente tem, mais uma imagem, daquele mesmo local, está ali, a torre, no fundo, né, e essa magia, pulsante, os Edrons, por ali também, então, eu estou muito curioso, para saber, do que se trata isso, essa imagem aqui, né, das coisas flutuando, clássico, de Zendker, né, coisas flutuando, onde não deveriam, a gente tem, algumas, daquelas, formações, enquadradinho, ali, que parece muito, com as alterações, que o Kozilek, fazia, então, isso aqui, pode ser algo, que, vem, dessa magia do Kozilek, e é uma mistura, ali, tanto de estruturas, quanto de terreno, a gente tem ali, um pedaço de montanha, flutuando também, mas, isso aqui, é bem clássico de Zendker, não é tão inovador, né, não é nada, que traga, grandes informações, sobre coisas novas, isso aqui, eu achei interessante, isso aqui, parece, um Edron, alterado, né, a gente tem, algumas, estruturas de Edron, em volta, tem um Edron, no meio, ali, bem clássico, mas, essa forma, e essa magia, é algo diferente, eu acho, que isso aqui, já é um indício, que tem gente, utilizando os Edrons, para benefício próprio, para conseguir poder, e tal, isso aqui, né, sempre essa coisa, de cores escuras, com roxo, a simbologia, dessas cores, sempre significa, algo, de ambição, de maldade, né, de crueldade, então, é o que a gente consegue, esperar daí, aqui, a gente tem, um visual clássico, de Zendker, que sempre teve, essa geografia, maluca, é uma ilha, com um redemoinho, em volta, e o que será, que tem nessa ilha, será que isso aqui, vai ser só uma arte, de terreno, ou será que vai ter, alguma coisa importante, aí, não dá para saber, tem alguns Edrons, ali em volta, mas, é um local, muito grande, dá para ver, em perspectiva, tem um Edronzinho, bem pequeno ali, eu vou tentar mostrar, então, se esse Edron, mais próximo da gente, é algo grande, aquele que está pequeno, significa, que, provavelmente, é uma distância, né, em perspectiva, bem grande, é um local, bem grande, isso daí. Essa outra arte aqui, né, quando a gente vê, alguém assim, aqui, a cabeça de Kamigal, eu já penso em Ninja, né, mas, se a quarentena mostrou para a gente, é que nem todo mascarado, é um Ninja, e ela está cheia de ganchos e cordas, então, provavelmente, é alguma exploradora, muito habilidosa, alguém que está acostumado, a lidar com terrenos difíceis, e que também está preparado, para o combate, deve ser algum aliado, mais de mana preta, e algum aliado, que te ajuda, matando, quem é seu desafeto. Aqui a gente tem um pouco de vulcão, um pouco de lava, né, a questão da violência do plano, deve ter locais em Zendika, que ainda estão muito alterados, e muito danificados, pela presença Eldrazi, então, esse deve ser um dos locais, bem inabitáveis, e bem perigosos, de se passar, mas uma arte, que pode ser muito bem, uma arte de floresta, Edrons descansando, ali no meio da terra, vai ser provavelmente, uma presença muito comum, nas cartas de Zendika, esses Edrons aí, soltos, né, aqui uma cena, que claramente é de terreno, a gente tem ali, exploradores, que provavelmente foram pegos, de surpresa, por alguma alteração, na geografia, na gravidade, e se deram mal, isso aí também, traz bastante, as paisagens, que a gente tinha, de Zendika, da antiga, isso é bem legal, agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham, que vem aí, pela frente, né, qual será que vai ser a história, ou então, quais vão ser as tribos, que vão aparecer mais, Zendika sempre teve essa ideia, de ser muito tribal, ao mesmo tempo, de ser muito ligado a terrenos, e já foi dito aqui, na entrevista, que dessa vez, Zendika vai focar muito, em terrenos, e provavelmente vai voltar, a Landfall, algumas outras mecânicas, que tem a ver com terreno também, e mecânicas novas, lidando com isso, e eu quero saber de vocês, o que vocês acham, quais são os personagens, que aparecem, será que teremos uma nova Drana, será que teremos uma nova Tazari, ou Ominaf já está aí, confirmado, foi dito que não vai ter nenhum, Eldrazi na coleção, então a gente já, pode descartar, novos Eldrazi aí, um outro Goblin lendário, talvez, quais seriam as, habilidades dos Planinautos, tudo isso a gente tem aí, para conversar, né, o que será que vai ser, da Nissa, da Nahiri, do Jason, como vai ser a relação entre eles, será que a gente vai ter, três núcleos de histórias extintos, ou os personagens vão se encontrar, vamos falar aí nos comentários, se inscreve no canal, deixa o seu like, mais uma vez, eu estou muito feliz, de estar começando novamente, a gravar vídeo sobre Zendikar, né, we came full circle, né, demos a volta, como diria o Emicida, não é necessário voltar ao começo, então, eu quero a opinião de vocês, vamos acompanhar aí, se inscreve no canal, clica no sininho, a gente vai ter muita coisa, sobre Zendikar ainda, está só começando, vai ter lançamento das cartas, a gente vai ver o que vem de história, tomara que venha um livro legal, um livro bom, seria bem bacana, e era isso, a gente tem ainda alguns vídeos para fazer, Double Masters está quase concluindo, a gente vai ter que fazer um alfa de Double Masters, porque veio muita arte nova, muita coisa nova, a gente tem alguns outros vídeos para concluir, Lua Arcana, tem um vídeo que eu estou planejando com os padrinhos já, que vai ser bem legal também, bem coisa do início do canal, e é isso aí, muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu, abraço.